Logo na porta desse hospital em Taguatinga, no Distrito Federal, um retrato do que muitas vezes é encontrado nas emergências. Filas de espera, reclamações e atendimento demorado. Para que essa realidade melhore, o hospital foi um dos selecionados pelo Ministério da Saúde para o projeto LIM. O LIM é uma metodologia de serviço, uma metodologia de trabalho e começou onde? Começou no Japão, depois da Segunda Grande Guerra Mundial e os japoneses precisavam ter uma indústria que concorresse com a indústria americana. Nós formamos um grande grupo, é um trabalho feito a muitas mãos, a várias mãos, onde cada componente da equipe tem uma atividade específica, ele tem modos de operar aquela sua atividade de tal forma que nós não tenhamos perda de tempo, que nós não tenhamos perda de insumo. A ideia aqui é tornar todos os processos mais ágeis. Para isso, quando o paciente chega é verificada a condição dele e ele é encaminhado para o setor responsável, cirurgia, clínica geral ou traumatologia, por exemplo. Os funcionários do raio-x e do laboratório já são avisados do tipo de tratamento que ele vai passar e se organizam para atendê-lo. Tudo de forma integrada, para que o atendimento seja feito de forma mais rápida e melhor. Além do hospital de Itaguatinga, outros 19 hospitais foram selecionados para receberem o treinamento do projeto. A ideia é que até 2020, 100 unidades de saúde tenham recebido o treinamento. É um caminhar. Eu acho que nós queremos mais construir multiplicadores, que essas instituições possam levar essa metodologia para outras e isso seja contaminado no país inteiro.